A Voz do Pastor A Voz do Pastor A Voz do Pastor Para nós, o Senhor é o soberano Os outros são escravos Jesus, pelo contrário, é o Senhor de todos Porque é o escravo de todos Jesus chama os seus apóstolos Os seus enviados Para serem grandes, como ele Ou seja, pequenos A verdadeira grandeza é aquela do serviço Nós vamos entender isso um dia O apóstolo que quer ser como os grandes do mundo Na última seia os discípulos discutem sobre quem é o maior Não entendeu O apóstolo que quer ser como os grandes do mundo Não entendeu quem é o Senhor A Eucaristia inverte os pseudo valores que dominam a sociedade Tornando possível um novo modo de viver plenamente bom e humano A opressão dos egoísmos acontece a liberdade do recíproco serviço Esta é a libertação definitiva Que restitui o homem a sua dignidade de filho de Deus Jesus no texto de hoje está voltado a Judas Judas é a sua preocupação de fundo Ou seja, como salvar o irmão perdido? Jesus sabe que escolheu homens fracos Mas a sua escolha é irrevogável Judas sempre é escolhido, amado como os outros Jesus não diminui nada do seu amor para com Judas Na traição de Judas se cumpre a escritura Que fala da fidelidade de Deus por nós que somos infiéis O Senhor faz de nosso mal o lugar no qual revela até o extremo o seu amor Judas é o protótipo do homem pecador Que o pai tanto ama a ponto de ceder para ele o filho O qual por sua vez se oferece a ele no bocado mergulhado e dado Então nós percebemos como Deus se revela amor absoluto por nós Maria Santíssima caminha conosco Que a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo estejam com você e sua família Amém A voz do pastor